Bom, vamos lá, depois de muita polêmica após tacar fogo na JBL, tá aí ó, pim! Depois de muita polêmica, quando eu coloquei a JBL dentro da água, tá aí ó, pim! De todos os experimentos, decidi comprar uma nova caixa, tem aqui aí na JBL, que eu vou comparar também, acho que vou fazer um outro vídeo, vou botar logo em seguida depois desse, mas eu vou testar aqui hoje a LG XBOOM GO PL7 com a famosa tecnologia Meridian, é maravilhoso, se você tem televisão LG, ela pareia com a televisão, que é uma maravilha, então vamos lá, sem mais delongas, sai, isso é lixo, é pesado, hein? Eu vou dizer que é pesado aqui dentro, só tem a caixa e o cabo tipo C, então vamos tirar, olha, caraca, olha, não é sacanagem não, pesa, é pesada, tá aqui no detalhe, Meridian, aqui atrás tem escrito Bonitalmente XBOOM, tá aqui ó, nossa cara, o negócio é pesado, parece, o peso é de uma JBL daquela grande lá, Xtreme, aqui tá os radiadores, bem fofinhos, então vamos lá, já liguei ela, obviamente, né, tem que configurar antes pra carregar também, inclusive, então vamos ligar, já fez aquele barulhinho, pelo aplicativo, você coloca as luzinhas aqui, não vou lá, já apareceu ali ó, quer conectar a TV, deseja reproduzir som, olha que legal, hein, olha isso aí, pra quem tem televisão LG, já fica aí a dica, então vou dar aqui, né, um, sim, então, o som que eu colocar aqui, vai sair diretamente na caixa, então vamos lá, não, vou fazer a review junto com a com a JBL mesmo, pra fazer dois vídeos pra quê, né, então vamos lá, vou dar um play aqui, vamos ver se já apareou, aqui ó, ó, vamos ver, bem baixinho, tentando, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Acho que eu posso até baixar um pouco, que tá bem alto, o volume lá aparece como Bluetooth na televisão, Essa música aí tem um enchiado meio chatinho, deixa eu trocar aqui a música, pra não dizer que a caixa de som não tá com a qualidade, Eu também não sei, não testei direito ainda, vamos ver isso aqui, Lost Sky. É alto, hein, é alto, vamos ver mais uma, 4 minutos, moleque. Ok, não, bom, Olha não é brincadeira não Espero que pelo celular Pelo som que eu botei estéreo Que é o som melhor que eu tenho Capturado que a GoPro Dê para ver O negócio é maravilhoso A potência Muito, muito forte Vamos ver aqui as conexões Tipo C Tipo C, USB, auxiliar E os botõezinhos aqui Estou gostando Estou gostando Agora é o seguinte Será que ela vai passar Na comparação Com a famosa JBL Peguei essa aqui Que dá para ver pelo tamanho Que vai ser A Batalha aí Do tamanho vai ser mais ou menos essa aí Porque se fosse a próxima Da JBL Ficaria Injusta a batalha Então Vamos agora aqui Parear A JBL Para testar aqui Com A LG Exibum Bom, então Pareei A JBL Agora E vamos ver Dá o play Baixinho Para cá Para cá Não sei não, meu irmão Mas aqui tá alto pra cacete Vou botar outra lá Agora a JBL Calma aí que eu vou colocar a mesma música Pras duas, calma aí Vamos lá Ok, agora Vai tocar na LG Agora, JBL LG Música 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 Olha, tô na dúvida, cara Vou botar mais uma vez aqui, LG JBL Mas eu vou virar a câmera pra mim aqui Já volto, calma aí Olha, vou te falar a verdade Eu fiquei na dúvida Parece que a JBL É um pouco mais aguda E a LG XBOOM Mais grave Só que em comparação, assim, não tô falando de qualidade sonora Mas se você colocar Num churrasco Na praia, numa festa Eu acho que as duas não perdem em nada Contando que essa aqui é prava d'água, né Essa aqui da LG É só resistente, né Não tô bem, tô ligado se essa aqui realmente é prava d'água Eu não lembro, porque essa aqui é antiga Mas é que eu tinha aqui pra comparar o tamanho Mas olha só Vou dar logo o exemplo logo aí e falar a verdade Se você tem essa caixinha aqui E quer trocar por essa aqui Não troque A diferença é mínima Mínima Acho que as duas conectam o Bluetooth, né Em televisão Essa aqui conecta facilmente na LG Mas aí Não sei se conecta em outras televisões Mas sob qualidade sonora Potência sonora Pro tamanho da caixa que é Eu não trocaria, não Continuaria Com A JBL E essa aí Só se você Quiser ter a coleção O caralho que for Mas tipo Não vi diferença, não Vou deixar o link dos vídeos aí Eu tacando fogo na JBL Botando a JBL Já tá quase 500 mil visualizações Vou deixar aqui na descrição também E é isso aí Muito legal Muito boa caixa Mas Nada muito superior A JBL não Mais nada a dizer É isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Se quiser compartilha esse vídeo aí Valeu, moleque